Regista-se a presença dos deputados, o deputado João Magalhães, de forma virtual, e a deputada Beatriz Serqueira, presencial. O deputado Coronel Henrique também já se encontra presente de forma virtual. A finalidade dessa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficios da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas aos requerimentos nº 10.021-2021, publicado no Diário do Legislativo em 20 de 1 de 2022. 10.022-2021, publicado no Diário do Legislativo em 20 de 1 de 2022. 10.023, publicado no Diário do Legislativo em 5 de 2 de 2022. 10.025, publicado no Diário do Legislativo em 20 de 1 de 2022. 10.024-2021, publicado no Diário do Legislativo em 20 de 1 de 2022. 10.027, publicado no Diário do Legislativo em 27 de 1 de 2022. Oficio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário do Legislativo em 16 de 07 de 2022. Oficio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.022-2021, publicado no Diário do Legislativo em 30 de 12 de 2021. 10.027, publicado no Diário do Legislativo em 10.027, publicado no Diário do Legislativo em 20 de 1 de 2022. E, ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.681, publicado no Diário do Legislativo em 21 de 4 de 2022. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto 4.413-2017, no primeiro turno, deputado Coronel Henrique. Esta presidência avoca para si a relatoria do relatório final do Fiscaliza, mais edição 2022, cujo relatório será apreciado nesta reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.525-2022, em primeiro turno, confere ao município de Viçosa o título de Capital Estadual do Doce de Leite. Na ausência do relator, esta presidência avoca a relatoria para si e passa a emitir o parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.525, de autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei em tela pretende conferir ao município de Viçosa o título de Capital Estadual do Doce de Leite. Fundamentado em janeiro de 2022, foi sancionada a lei nº 24.033, originada de projeto de lei de autoria parlamentar, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite de Viçosa, produzido no município de Viçosa pelo laticínio Escola da Fundação Arthur Bernardes Funardi, da Universidade Federal de Viçosa. Na esteira desse reconhecimento, a proposição e análise visa conferir ao município o título de Capital Estadual do Doce de Leite, com vistas a consolidar sua notoriedade em escala estadual e nacional, além de fomentar o turismo gastronômico e o desenvolvimento socioeconômico local e estadual. No que toca especificamente ao doce de leite Viçosa, sua história remonta aos anos de 1980, quando a usina piloto de laticínios da UFV, criada com o objetivo de ser um laboratório de apoio às aulas práticas sobre leite e derivado do Departamento de Tecnologia de Alimentos, passou a ser gerenciada pela FUNAR. Inicialmente, a produção de doce se destinava apenas ao consumo de doce estudantes e clientes do refeitório da instituição de ensino. O produto foi lançado no mercado em 1988, com a denominação de doce de leite em pasta FUNAR. Em 1992, passou a ser comercializado como doce de leite de Viçosa, em função da adoção da marca Viçosa pelo Laticínio Escola. Assim, desde 2000, quando participou pela primeira vez do concurso nacional de produtos lácteos, vem divulgando o nome do Laticínio e da Universidade pelo país. Em todas as edições em que participou, foi premiado entre os três primeiros colocados. Em 2019, tornou-se recordista no concurso ao ser vencedor pela primeira vez. Assim, em 08.06.2022, foi encaminhado ofício a CEAPA para que, tendo em vista o programa de produção industrial e artesanal do produto do Estado, se manifestasse sobre a pertinência de conferir ao município de Viçosa o título de capital estadual do doce de leite. Em sua resposta, recebida em 20 de junho de 2022, a Secretaria reafirmou na autoridade do produto de Sozense e destacou a importância da afirmação da imagem desse produto perante Minas Gerais e o Brasil. Além disso, observou o alinhamento do projeto de lei com os propósitos do Executivo Estadual de incentivar o empreendedorismo, fomentar o turismo gastronômico e o desenvolvimento socioeconômico do município, razões pelas quais opinou favoravelmente à sua aprovação. Tendo em vista estas conclusões, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.525, na forma apresentada. Em discussão, parecer, aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam através dos microfones. Agradeço também a presença do deputado Inácio Franco, que já se encontra de forma virtual e participando. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovado o projeto, o parecer referente ao projeto. Passa-se... Eu suspendo a reunião por cinco minutos para verificação da parte tecnológica. Ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento nº 10.471, de 2022, turno único. Requer seja formulada voto de congratulações com a loja de queijos artesanais Almeida Guimarães, pelas medalhas e prêmios que ganhou no 5º Prêmio Brasil e no concurso internacional de queijo Araxá Internacional. Deputado Zé Guilherme. Em votação, o requerimento. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Os que não concordam, se manifeste através dos microfones. Obrigado. Requerimento nº 10.544, barra 2022, em turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o prefeito municipal de Alpinópolis pela escolha do município para participar do programa Café Produtor de Água e do Conselho Nacional do Café. De autoria do deputado Raul Belém. Requerimento nº 10.568, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Maria Tereza Viana Boari pela vitória no 13º Concurso Estadual de Queijo Minas Etazanal com o queijo Jacuba. Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento nº 10.572, barra 2022, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Lindomar Santana dos Santos pela premiação do Concurso Mundial do Queijo que ocorreu na cidade de Tours, na França. É da Comissão de Gastronomia e Turismo. Requerimento nº 10.573, barra 2022, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Ira Ivacy Pires dos Santos pela premiação no concurso mundial de queijos que ocorreu na cidade de Tours, na França. Requerimento de autoria da Comissão de Turismo e Gastronomia. Requerimento 10.795, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a loja Pérola da Serra pelas medalhas de ouro, prata, que ganhou no concurso internacional de queijo. O Araxá Internacional, requerimento de autoria do deputado Zé Guilherme. Requerimento 10.796, de autoria também do deputado Zé Guilherme. Requer seja formulado voto de congratulações com a loja Queijaria 50 pelas medalhas de ouro e prata, que ganhou no concurso internacional de queijo na cidade de Araxá. Requerimento 11.288, em turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com os produtores Alexandre Renato Fonseca pela conquista do primeiro lugar ouro em sua categoria pelo queijo Tom Carmelo, fabricado na Fazenda Capoeira Grande, durante a Expo Queijo Brasil, realizada entre dia 2 e 5 de junho, na cidade de Araxá. Deputado Ulisses Gomes. Requerimento 11.391, barra 2022, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o bujo Queijo Artesanal pela conquista do primeiro lugar ouro do queijo bujo e do pera negra na categoria queijo de leite cru de vaca com massa cozida, leite cru de vaca com massa cozida, meio cura e o queijo bujo fumaça da categoria queijos aromatizados de massa cozida, maturado no concurso internacional de queijos da Expo Queijo Brasil, barra 2022, realizada em Araxá, entre os dias 2 a 5 de junho de 2022. Coronel Henrique é o autor do requerimento. Requerimento 11.771, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a cooperativa dos produtores rurais do Prata. Co-Prata. Requer seja formulado voto de congratulações com a cooperativa pela conquista do primeiro lugar da manteiga rádio na categoria da manteiga de primeira qualidade, no 45º concurso nacional de produtores de leite, realizado na cidade de Juiz de Fora. Autor, deputado Raul Belém. Requerimento 11.901, barra 2022. Requer seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, em especial as ações dos seus subprogramas denominados PRONAF Mulher. A PRONAF Jovem, considerando a sua relevância tanto para as agriculturas, agricultoras, quanto para os jovens que necessitam do acesso ao crédito para financiar suas atividades econômicas. Requerimento de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Requerimento 12.105, barra 2022, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, ao Instituto Mineiro de Agropecuária, e o IMA, e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pedido de providências, para que sejam desenvolvidas ações que visem amparar os pequenos produtores da agricultura familiar, atingidos pelas fortes chuvas do dia 15 de novembro de 2022, com vistas a minimizar os danos à safra deste ano e as de 2023. Autor do requerimento, Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 12.260, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento, a CEAPA e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pedido de providências para que seja viabilizada por meio, por exemplo, da doação de sementes, insumos e kits de irrigação, implantação de quintais produtivos no Estado, conforme demanda formulada pela Associação do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas, do município de Porteirinha, dispostas a contribuir com essa... com essa... com essa articulação. Comissão de Participação Popular, autora do requerimento. Requerimento 12.261, barra 2022, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado do Governo, SEGOV, pedido de providências com vistas à doação de kits de informática para as associações comunitárias e a produções agrícolas localizada no meio rural. Comissão de Participação Popular, requerimento 12.284, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providências para que seja instalada grupo de trabalhos envolvendo prefeituras e entidades da sociedade civil, com o objetivo de estruturar propostas de regularização da oferta da hortifrutigrangeiros no Estado, no âmbito da ação 45.16, fortalecimento e desenvolvimento das cadeias produtivas da agropecuária, no plano plurianual de ação governamental, com parte das políticas de abastecimento alimentar e desenvolvimento regional do Estado. Comissão de Participação Popular, requerimento 12.285, barra 2022, em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providências para que seja prestada apoio institucional a municípios e a consórcios intermunicipais para a instalação e a manutenção de serviços de inspeção municipais, o SINS, que tenha como principal foco a inspeção e a regularização da agroindústrias familiares, ou de pequeno porte, seja estudada a viabilidade de criação de ação orçamentária específica para apoio aos serviços de inspeção municipal por meio de consórcios intermunicipais no próprio ciclo de planejamento do PPAG, barra 2024. Autor, Comissão de Participação Popular, requerimento 12.286, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja dada especial atenção à capacitação de técnicos agrícolas, produtores e agentes públicos para a produção e utilização dos pios fertilizantes como forma de reduzir o custo de produção dos hot food granger. Outro, requerimento da Comissão Popular. Requerimento 12.287, requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que seja viabilizado o fornecimento de recursos materiais em forma de doação de kits ou equipamentos para que os jovens egressos de cursos técnicos agrícolas e das escolas famílias agrícolas possam desenvolver projetos de produção e empreendedorismo rural e para que sejam desenvolvidas ações de organização de grupos de jovens rurais nas diversas regiões do Estado e de fórum dedicado a executá-los com a relação e as demandas regionais, além de promover oportunamente em parceria com as organizações da Sociedade Civil Seminário Estadual da Juventude Rural. Requerimento 12.309, esse requerimento que eu acabei de ler também é da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.309, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que sejam elaborados projetos executivos e de diagnósticos da Sub-Bacia dos Rios, Jequetinhon e Doce, com vistas a viabilizá-las para garantir os insumos necessários para a produção agropecuária. Requerimento da Comissão de Participação Popular. Não há água aí? Não há água aí? Não há água aí? Requerimento 12.310, turno único, requer seja encaminhada à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja aprimorado o modelo de assistência técnica e extensão rural do Estado, assegurando-se ao acompanhamento dos empreendimentos da fase de projetos à execução, preferencialmente por um mesmo técnico, seja assegurada à universalização do acesso à assistência técnica e extensão rural do Estado, seja por meio do aumento do efetivo, seja por meio da terceirização desse serviço para atender as demandas especializadas, seja desmembradas ações 42.10 da assistência técnica. Requerimento 3.10 da assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar no próximo ciclo de planejamento dos 20, 24, 20, 27, de modo a dar transparência aos projetos e às atividades realizadas pela empresa no Estado da ação. Autor, comissão de participação popular. Requerimento 12.311, barra 2022, turno único, requer seja encaminhada à empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, pedido de providências com vistas, a aquisição de equipamentos e a realização de obras de serviço que servirão de apoio para as pesquisas, para o treinamento de agricultores familiares no Estado e em diversas regiões. Participação da Comissão Popular. Autoria. Requerimento 12.312, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, SEAPA, pedido de providência para o aumento do pessoal alocado e dos recursos orçamentários destinados à atividade de regularização fundiária rural, visando a aumentar a entrega de títulos. Também da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, se mandem em festa através dos microfones. Aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 149, barra 2019 e 2912, barra 2021. Em discussão, os pareceres, aqueles que concordam, permaneçam como estão, encerra-se a discussão em votação dos pareceres. O deputado que discordam, se manifesta pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação, declara aprovado o parecer da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de preposições da comissão sobre a mesa, requerimento dos deputados. O deputado que essa subscreve requer, de vossa excelência, nos termos regimentos, termos regimentais, a realização de consulta pública sobre a instituição do dia estadual do fiscal agropecuário e do fiscal assistente agropecuário, para fins da disposição na lei estadual 22.500.858, de 2018, e artigo 79, inciso 18º do Regimento Interno. Sala das Comissões, 10 de junho de 2022. Deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, ou se manifeste de forma contrária nos microfones. Deputado Coronel Henrique. Mais um requerimento, 12.755, barra 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuário e Água Indústria. Os deputados que esta subscrevem, requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a regulamentação dos estabelecimentos produtores de cachaça do Estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Roberto Andrade e do deputado delegado Eli Grilo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuário e Água Indústria. O deputado que este subscreve, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, B do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do doutor João Emílio Gonçalves, ex-presidente da Copana, cooperativa agrária de Machado, que muito contribuiu para o desenvolvimento do município de Machado e região, tanto na sua atuação como dedicado médico, como de empresário relevante no ramo da agropecuária. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à família da Copana. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Água Pecuária e Indústria. Deputado que este subscreve, requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, para debater procedimentos de realização do Ministério do Trabalho e Providências na região leste de Minas, sobre o mico, pequenos e médios produtores rurais, o regime de emprego com os trabalhadores avulsos temporários ou safristas no período da colheita de café, que dura em média sete meses. Requerimento do deputado Coronel Henrique. Coronel Sandro, perdão. Deputado Coronel Sandro. Deputado. Requerimento 12.637, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Água Pecuária e Água Indústria. O deputado que este subscreve, requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, item 3i, letra E, do Regimento Interno, que seja encaminhada a Ministra da Agricultura e Pecuária. Gostaria que fosse certificado, porque não é ministra mais, é ministro. Seja encaminhado ao ministro Marcos Montes, do Ministério de Pecuária e Abastecimento, pedindo informações sobre os dados referentes às obras hídricas para a promoção da agricultura familiar nos chamados perímetros públicos de irrigação, bem como o programa de assistência técnica e extensão rural destinada a famílias atendidas, de acordo com o relatório divulgado pelo TCU, essas obras estão paradas, trazendo enormes prejuízos para todas as comunidades inseridas no programa. Requer também que seja informado sobre os investimentos em Minas Gerais e qual o andamento do sistema de irrigação para o fomento à agricultura familiar, além do planejamento das ações para fomentar a sustentabilidade dos projetos públicos de irrigação. Requer ainda seja informado os critérios de implementação do sistema de monitoramento e de avaliação de dados desses projetos para acompanhamento por meio de CEAPA Minas Gerais. Requerimento do vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia, deputado Betão do PT. Requerimento 13.486, barra 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Água em Doce, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, letra C, do Regimento Terno, seja formulado voto de congratulações com a senhora Maricel Roussen, pela sua importante contribuição organizando o evento Expoquejo Brasil 2021 no município de Araxá. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Maricel Maria de Deus de Oliveira Barros Roussen, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo Palácio da Inconfidência, gabinete, deputado Bosco. Requerimento do deputado Bosco. Em votação, os requerimentos oralitos, cada um por sua vez, aqueles que concordam, permaneça como estão ou se manifeste através dos microfones. Aprovado. Sobre a mesa, terceira fase do relatório, tal. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sobre a mesa, também, relatório final do Fiscaliza Mais e seus respectivos encaminhamentos que, nessa comissão, teve como tema acompanhamento das políticas para agricultor familiar no ano da Assembleia Fiscaliza. Relatório da Assembleia Fiscaliza 2022. O Fiscaliza Mais é uma iniciativa do acompanhamento extensivo, intensivo, das políticas públicas desenvolvidas no Estado. Seu objetivo é obter um quadro mais detalhado da prestação dos serviços oferecidos para isso. A cada edição, são escolhidos temas específicos para estes monitoramentos, que é realizado no âmbito das comissões permanentes da Casa por meio de seus instrumentos ordinários. Objetivo geral, acompanhar as ações de governos relativas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, inclusive, por meio da execução físico-financeira das ações previstas no plano plurianual. Ação governamental PPAG, que tenham esse segmento como público-alvo. A conclusão final do relatório é de que, em função de dificuldades de agenda, a comissão deixou de realizar as audiências previstas, entretanto, a diversidade de temas debatidos durante a visita realizada à CEAPA e suas vinculadas em 20 de junho de 2022, perneou todas as temáticas relacionadas nos objetivos. Pela relevância da agricultura familiar do Estado, o tema deve ser continuamente ao longo do próximo ano. A indicação possível de permanência para o acompanhamento por meio desse fiscaliza-mais. Em votação, o relatório final e seus respectivos encaminhamentos. Aqueles deputados que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, se manifestem através dos microfones. Aprovado. Aprovado. Antes de encerrar... De visita foi votado agora... Comissão de Agropecuária e Água Indústria. Apresentar a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o plano de trabalho da Comissão de Água Pecuária e Água Indústria no âmbito do fiscaliza-mais e definir os prazos para encaminhamento de relatórios de acompanhamento orçamentário, com a participação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, da Empresa de Pesquisa, Ipamig, e do Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA. Ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por meio desta comissão da temática Acompanhamento das Políticas para Agricultura Familiar, na edição de 2022, do Assembleia fiscaliza, mas conforme previsto no plano de trabalho elaborado para este fim. Este é o relatório, parte do relatório da visita que foi realizada pela comissão. Em votação... Aqueles deputados que rejeitam o relatório se manifestem através dos microfones. E aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o relatório. Antes de cumprir, antes de finalizar essa reunião, eu gostaria muito, neste momento, de agradecer as pessoas, talvez a gente não tenha uma outra oportunidade, de encontrá-los nesta comissão. Eu gostaria muito de pedir aos colegas que nos ajudaram a sentar-se aqui junto comigo para que eu pudesse fazer um agradecimento especial àqueles que nos ajudaram. Julio, pode sentar aí, que agora não é mais. Uma forma que eu quero de agradecer a todos vocês dessa comissão, que nos ajudaram, que trabalharam junto com a gente e, às vezes, até muito mais do que a gente. Fred, por aqui passei um ano e poucos meses. Uma forma muito tranquila, talvez seja o local onde eu chegava com mais tranquilidade, porque eu sentia que eu estava amparado pelos colegas da Assembleia, pelos trabalhadores da Assembleia. E a gente que passa por aqui não pode esquecer disso. Muitas vezes, lá fora, ninguém sabe, acha que o deputado é que resolveu o problema. E, muitas vezes, os problemas são resolvidos por vocês que aqui estão, que passam. Todos nós, deputados, vamos aqui, vamos embora e vocês ficam sempre colaborando e ajudando com todo mundo. Eu jamais poderia deixar de passar e de ter essa oportunidade. Como eu disse, talvez eu não encontre mais com vocês nessa comissão. podemos encontrar pela vida, mas eu não poderia deixar de agradecer de forma nenhuma. Especial você, Júlio, que foi um parceiro, que nos ajudou. E a Alexandra, que não nos deixou errar muito. Erramos menos do que você nos ajudou. Então, eu, é um dia em que eu estou praticamente finalizando os meus trabalhos nessa comissão. Mas eu espero que ela seja tocada de forma tranquila e de forma muito bem elaborada por vocês. e que os deputados, os deputados que aqui vierem participar dessa comissão, realmente desenvolvam um grande trabalho. Nós não tivemos preguiça naquilo que tocou da minha parte. Eu sempre tive presente em busca de bons resultados para o povo mineiro. Muitas vezes, a gente não consegue tudo aquilo que queremos. Mas eu quero agradecer ao deputado Inácio Franco, que está de forma virtual. O deputado Coronel Henrique. Coronel Henrique, que vai continuar, provavelmente, tocando essa comissão ou participando dessa comissão. Desejo muito sucesso, Henrique. E que Deus te ilumine. Que você possa também desenvolver um grande trabalho para o povo mineiro. Inácio, Deus te ilumine, meu irmão. Você é uma daquelas pessoas que eu adquiri no caminho da estrada. A estrada me deu vários irmãos. E um deles é você. E eu sempre vou me orgulhar de dizer que tive a oportunidade de conviver com você durante quatro anos e dizer que sou seu amigo. Espero que você também possa dizer o mesmo. Deixo aqui o meu abraço a você, o Henrique, e aos deputados que passaram por aqui. Obrigado. Alguém quer usar a palavra ou posso encerrar? Eu gostaria, presidente. Fique à vontade, Inácio. Eu gostaria de parabenizar. Parabenizar a você, deputada Lee, pelos trabalhos realizados dessa comissão. Realmente, como você falou, eu conheci mais um irmão. E tivemos, nesse período aí, dessa leisatura, essa convivência muito tranquila. Graças a Deus, você demonstrou ser realmente um bom companheiro. E nessa comissão, você fez um excelente trabalho. A comissão, durante esses dois anos aí, fluiu normalmente. Projetos importantes foram votados nessa comissão. Então, eu quero parabenizar. Parabenizar e agradecer por ser meu amigo. E você pode ter certeza, viu, Elidio? Nós estamos aí nessa vida aí. Espero encontrá-lo diversos, nesse caminho aí, por diversas vezes, se Deus quiser. E é isso, né? Bola pra frente. Vamos continuar. Estou de bom pra você. Um Feliz Natal. Nós vamos encontrar aí na Assembleia. Mas, se não encontrarmos, eu desejo a você, todo o pessoal aí da comissão, agradeço a pecuária. Um Feliz Natal. Com muita saúde, muita paz. Fique com Deus aí. Muito obrigado. Um prazo. Obrigado. Cumprida a fernelidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos. Determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Tchau. Tchau. Obrigado.